Fala espelhos, beleza? Vamos trazendo aqui as novidades em ação da Cloud Game para você sempre ficar antenado nesse universo que cresce cada dia mais. Ele é o resuminho básico de todas as novidades. O CTG 2024 foi um marco para a indústria de tecnologia, especialmente no que diz respeito à inteligência artificial e à computação acelerada. A NVIDIA, como protagonista desse evento, apresentou diversas novidades que podem ter um impacto significativo nos serviços de streaming de jogos como o de Forcinal, Amazon Luna e xCloud. Eu acho que finalmente com essas novas tecnologias que podem ser implementadas no servidor de Forcinal, Amazon Luna e xCloud, a gente possa ter um marco mais interessante em relação à quantidade de transmissão realmente de um Cloud Game, seja ele qual for. Desliga só nas possibilidades de melhorias com essas novas tecnologias. A gente vai falar do possível upgrade dos servidores, tá? Essas novas GPUs da NVIDIA é o seguinte, elas são mais poderosas e podem ser implementadas nos servidores do serviço de streamer, proporcionando uma experiência de jogos mais fluida e com gráficos de maior qualidade. O último upgrade que a gente teve nos servidores do Forcinal, já faz acho que uns dois anos, é mais ou menos a cada dois anos, dois anos e pouco, eles fazem o upgrade nos servidores do Forcinal. Atualmente o mais potente é o servidor com RTX 4080. Se possível o upgrade é talvez o ano que vem a gente tenha ainda uma placa de vídeo mais potente e essas tecnologias, essa nova placa de vídeo. Falando em tecnologia, a gente vai falar da plataforma Blackwell. A NVIDIA apresentou a plataforma Blackwell projetada para alimentar a nova era da computação. Essa plataforma pode oferecer um aumento significativo na eficiência energética e no desempenho. Então isso aqui para servidores, cara, é top. Porque as GPUs e servidores geralmente elas consomem menos energia e tem mais eficiência, porque elas ficam 24 horas por dia ligado. Então tem que ter um consumo de energia mais interessante, mais baixo, e também uma eficiência mais rápida para atender a demanda dos serviços. Permitindo que o serviço desse streamer rode jogos mais exigentes com menor latência. A gente pode ter uma experiência melhor de qualidade e também menos latência. Vamos ver, né? A gente vai falar aqui agora do carcanha daquiles do xCloud, que é a qualidade. Então talvez agora a gente possa ter uma solução para realmente melhorar tudo isso, com inteligência artificial. Então olha só o que a gente pode ter no futuro do xCloud. O psiquele de resolução. A IA pode ser utilizada para aumentar a resolução das imagens renderizadas pelos jogos, proporcionando uma experiência visual mais nítida em telas de maior resolução. Então assim, para quem utiliza o xCloud sabe que no celular, geralmente fica um pouco mais interessante a qualidade, porque a tela é menor, né? A resolução no celular é bem mais pequena, então os pixels ali ficam mais ajustadinhos. Mas para quem joga uma TV, principalmente uma TV 4K, é nítido a diferença de qualidade. Os pixels, né? A quadriculação fica muito maior. Eu mesmo tenho essa experiência com uma TV de 40 polegadas. Então, maior a tela, mais a chance de ter imperfeições. Então, esse algoritmo, né? De inteligência artificial, ele pode escalonar a imagem, fazendo uma melhor experiência de qualidade. Tomara que isso dê certo. E também, redução de latência, né? Algoritmos de IA podem ser utilizados para prever e compensar a latência da rede, tornando a jogabilidade mais responsiva. Sabe por quê? A latência depende muito também da sua provedora da internet. Às vezes, a rota que ela faz não é uma rota tão boa assim, até chegar no seu xCloud, por exemplo, ou tipo, arsenal, seja ele qual for. São vários fatores que podem impactar aí na latência do seu cloud game. Por exemplo, essa inteligência artificial conseguir fazer um meio que um intermediário, desse caminho, né? Fazendo tipo um atalho, onde enquanto você dá o comando ali, enquanto você está jogando, é chegar no servidor e voltar com essa inteligência, ela fazer tipo um atalho para diminuir essa latência? Beleza! É totalmente bem-vindo e vai ajudar muito quem tem algum tipo de latência no xCloud, mesmo aqui no Brasil. E tem, cara. Eu já vi muita gente que reclama da latência alta aqui do xCloud no Brasil. Personalização. IA pode ser usada para analisar os hábitos de jogos dos usuários e personalizar a experiência, como ajustar as configurações gráficas de forma automática para otimizar o desempenho. Isso aqui é interessante, cara. Já que o xCloud não tem uma opção de você mudar gráficos, né? Como o de for sinal, seria interessante ele se adaptar à qualidade, principalmente à transmissão. Por exemplo, eu tenho uma internet X e o xCloud não roda tão bem com essa internet. Então, com esse algoritmo aí de inteligência artificial, meio que se adapta para trazer a melhor qualidade, a maior fluidez com ping reduzido, mas se adaptando àquele usuário específico, àquela internet geral. Eu acho que isso pode dar certo. A gente está cada vez mais rumo à inteligência artificial. Ela está sendo usada praticamente para qualquer coisa hoje em dia, né? Não importa o método que eles vão utilizar. Desde que melhore seu serviço, seja ele qual for, bem-vindo a qualquer tipo de implementação de tecnologia. E agora, vamos falar aqui de boosteroid. Para você que quer desfrutar do servidor 4K e 120 FPS, que agora, né, é apenas o 4K e 120 FPS, está 13,32 euros, mas você pode assinar por apenas 1 euro. Calma lá que eu vou explicar como que isso vai funcionar. Vou deixar o link que você precisa acessar na descrição, dá uma conferida lá. E você vai cair aqui nessa página onde diz o seguinte, para você que tem Chromebook, tá? Serve para qualquer tipo de Chromebook, você pode assinar o boosteroid por 1 euro. Então, a gente desce aqui e aqui vai ter os países que podem ser resgatados esse código. Tem aqui, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Espanha e também Portugal. O Brasil não está incluindo aqui, mas eu acho que dá para resgatar pelo Brasil, tá? Assim, qualquer coisa, é só ativar algum tipo de VPN. É só você tentar e se funcionar, você pode deixar aí nos comentários. Por exemplo, eu vou clicar aqui na Alemanha. Vou tentar usar aqui para português, né? Porque na Alemanha eu não entendo praticamente nada. E se você descer aqui, está aqui, Boosteroid. Experimente a assinatura ultra do boosteroid por 1 euro no seu Chromebook por um mês. Aplique-se aos termos e condições da oferta. Então, se você clicar aqui em resgatar, você vem para essa página aqui, mas como eu não tenho Chromebook, eu não posso resgatar. Se você tem Chromebook, provavelmente vai ter que logar com a conta da Google, enfim, é só para quem tem Chromebook que sabe como é que funciona isso aqui. E após o termo do período de testes, automaticamente será cobrado 17,89 euros por mês. Então, cancela antes. Caso você seja elegível, consiga resgatar aqui do Brasil, cancela para você não ser cobrado aí, porque o valor vai ser salgadinho, hein? E a oferta é válida para novos usuários até 1º de novembro de 2024. Então, tem bastante tempo ainda para resgatar. Não sei quantos códigos é, seria bastante ou pouquinho, mas tem até o dia 1º aqui. Se você quer do Brasil conseguir assinar, se você quer do Brasil conseguir resgatar, deixa aí nos comentários. Pode usar uma VPN para algum tipo de país aqui, por exemplo, Alemanha, enfim. Faça seus testes aí, deixe seu feedback aí nos comentários. Beleza? Então, aproveite lá. Esse é o vídeo de você nos próximos vídeos. Não se esqueça de virar membro do canal para apoiar e também ter benefícios. Deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho